E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora Independente, mas aqui não vai ter jutsu, vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário, e faço sua mente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau, você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando Vai apanhar na leite, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão, cadê seu barril? Você quer fazer uma rima bem mais legal, já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau, já derrota pra mim primeira vez nessa indústria vital Você é o Luiz, espalha lixo, sem maldade eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso E sem maldade mano, você tem que vir buscar, na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado? Eu não julgo, eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha a verdade Sua verdade é tudo verso momentâneo, vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como que você é vacilão, vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão E isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento, do magrão é replay, a minha é melhores momentos Melhores momentos no Youtube, sem maldade eu tô chamando, cadê o doutor Rancho Crutz? Tomou um pau na segunda-feira, pica pau derrubou a árvore e tô gritando, mas... E mais em três, dois, um, e não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, meu marido, que você fica nas coxa Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa Manda punch, vai assim, vai contra mim, te falta força Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o pedro vem da Norte, é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma Porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o round, pit down, pit irmão do gato de bota Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Você que não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura Não leva mal, rima decorada pra passar Na seletiva do regional, vem com o original pra te matar Você mandou várias, mano, tudo já foi dito, já foi ouvido Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido Por isso, eu sou o seu problema Realmente, isso é seletiva, igual a justiça do sistema É a justiça do sistema? Justiça do sistema, bom quesito pra nós pôr nessa batalha A justiça do sistema é igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita Por isso, que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Não, um erro em cima de um beat É força mostrar seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Russo disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que não foram pensadas? Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? É o ritmo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Russo Seu problema é com pais e filhos Com pais, com filhos, com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente até do feto E do desaceto? Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, hein? Renato Russo Oba Oba Não somente o volume, é o melhor de SP Pra mim ser idiota, que ironia O mano de São Paulo é o melhor do RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike Foi o Big Mike, que é o meu parceiro e não tá por antes Ele é meu irmão e ele tá firme e forte Quem trouxe o nacional não foi você, foi o Orochi Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é o frustrado Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Pra isso que vem ganhando Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vejo que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão, não sujo em uma lavada Lava a boca com tabão Pra mim não sou otário O JP apanhou pro Nel Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar terra pro céu E pelas palavras, rapazinha Repara nessa vibe Se não toca Detroit, tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade Tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí Tem que respeitar quando é Shuler MC Ô Prêmios, pra mim tu é idiota Vim cobrar um resultado roubado do RJ Calma meu amigo, sem perder seu time A resposta é primeiro pra você, você desvalha Se não tiver Detroit, não vai ter falha E se não tiver gastação, você não tem batalha E o que que adianta, você não vai além Eu vou provar porque é talento aqui, você não tem Pita do Manchester City, você entendeu bem De Bruyne, só ganha com a assistência de alguém Mas aí cê tá ligado Pra ter gastação, o otário tem que ser gastado Todo dia vai ter de novo aqui, hein, rapaziada Deixa o like, bora Faz o alivado aí, você fica de lado Quando bem improvisado, faz um desafio Não manda gastação e cê não fala, tá ligado Vim vindo, não fode Então eu quero fazer um fiozinho fora do Detroit Onde que gasta ter gastado Tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Você não foi verdadeiro Falando de furado, pois furaram o seu primeiro Do que cê tá falando? Eu tomo de assalto, ele fora do beat Você fora do palco Tem problema de furar, essa é sua escolha Tá com inveja porque essa dupla aqui furou a polha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu faço o que quiser, que se foda arrombado Que se foda arrombado Faz o que quiser e permanece no passado É ruim no Detroit Vai perder por menos Pô, tu nunca vai ter fit O Krauk muito menos Vem vim 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 v Não sei o que acontece e eu faço improviso, acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço. Se quer falar de som sem deboche, que universo é esse que o Johnny tá achando que é um Orochi? Muito legal sua decorada, mas você mandou na hora errada. Vai se fuder se eu ganhei em Orochi ou se eu arrotado, que eu não faço com você. Ganhou em Orochi? Namorado de deboche, tá ligado? Seu vacinão, ele ganhou milhão por mês e você faz reação. É isso aí, e você solta o som aí e me liga pedindo o teu reação. Você é o Doutor e eu sentindo o faro e pode vir com o Zander Mil. Pabói é mais caro. De novo o playboy, toda vez é a mesma rima e a verdade dói. Dez anos nem se corre, na moral muda o baque. Não fez porra nenhuma e nunca ia e não vou no ataque. Não mano, vai pra puta que o pariu. Mó cara de imbecil. Não mano, você tá de joa. Pior pra ser que tem dez anos de cor e veio pro RJ à toa. Mas eu não ganhei a tua, pode crer. Porque eu fiz alguma coisa que você nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop. Tô fazendo coisa que você não faz, porque você é loki. Ah, se fuder. Eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo. Eu não sou loki, cuzão. Eu sou loki, o pai de todos. Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs. Deixe nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas. Agradeço você de coração por sempre estar aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal RimaSolo HD. Rapaziada, o importante é nunca desistir. Então se inscreva no canal e deixe nos comentários sugestões de temas, rapaziada. E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.